Salve rapaziada, Elias Mito Games Eu vou trazer um episódio assim com o Atlético Mineiro Contratamos um novo atacante E foi nós nada menos, nada menos que o craque do Palmeiras Rony Rony, contratamos o Rony rapaziada Esse era o sonho, contratamos o Rony Zão Insano Jogador Rony Contratamos o Gabriel Verão Rony agora, Diego Tardelli Borete, sei lá, como é o nome do cara Tô vendendo muitos jogadores do Atlético Mineiro E vendi dois jogadores pra contratar ele Tá ligado rapaziada A artiarinha ainda não tem ainda, né, firmada Mas é isso Esse episódio só foi pra anunciar o nosso novo contratar Rony Zão Insano rapaziada Contratamos Rony E esse trio do ataque tá muito bravo Valeu, rapaziada